e aí galera e aí família beleza como é que vocês estão espero que estejam bem e hoje vou estar jogando de drago 9 a pedido do inscrito galera é isso é isso que eu te pediu você play vai jogar cara e não vai ser fácil tão ligado que drago nova é o bicho né cara pois é bom tá aqui de drago 9 como viu que a gente vai conseguir fazer aqui o que a gente vai conseguir fazer aqui de drago nova algo nova aí para quem não sabe é uma arma que de snipe que a gente já ganha ela no começo mesmo do jogo ela é free você não paga nada por ela e é isso aí vamos lá de drago 9 o meu pt play vai conseguir fazer em dois médicos meu e aí você já ganhou um ano deu um tiro e a drago 9 galera é um nível básico né ela tem 135 de de dano 60 de que alcance 250 de cadência uma precisão a mirar de centro e vão precisar um mirar de 104 pressão se mirar de 55 e são 50 balas aí nem agora dá para você brincar bastante aí galera é uma arma que mata rápido viu galera não é falando não mas é uma arma que mata muito rápido cara claro se você tem que acertar um tiro também né meu e aí o cara ali meu e aí e embora a velho o meu deus do céu usa as 12 aí cantar de brincadeira né meu toma aqui cara você já tá aqui o cabeloso cara nem fácil não mas o qual mata a gente se usa os 12 aí vai não o cara é eita aí com amor jogou nova lá os dois casinha ó o bug do a face mano o cara caiu lá em cima e depois apareceu em cima o meu deus lá embaixo e para esse parecer se ela até até as palavras buga com isso a minha morreu o cara o cara tá com arma padrão meu o cara tá com a arma padrão velho e olha 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 meu deus do céu o cara não mano tem mais dano que a escava está até 90 ela tem oitenta e cinco ela tem deixa eu ver quanto oitenta que ela tem vai me quatro a um ela tem oitenta e cinco de dano não chega nem perto né chega nem perto aí do bom o cara vocês gostes mais tudo cara pelo amor de deus e para caixa d'água E aí E aí E aí E aí Deu uma travadinha mou Estre aqui, cara Viva Tô A ojifa está voltou. 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 A galera ruxa muito, velho. A gente ficou tão pouquinho. Vamos lá. Estou concentrado aqui. Dragão 9. Não é uma arma fácil. Ai, velho. Atirei o futuro aqui. Pelo amor de Deus. Tomei na cabecinha. Onde você está? Você está? Tomei. 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 Correu, debaixo da ogiva. Subiu a ogiva. Tá a ogiva. Equipe inimiga eliminada. A rodada é nossa. Recolha a ogiva e volta na nossa base com ela. Início da rodada. Início da rodada. Início da rodada. e a mail aonde que tá esse cara meu ai meu deus do céu muito esse cara ai eu vou morrer de novo cara o e aí o e aí o e aí o e aí né é a fish nao parceiro dragão na v E volte para a nossa base com ela. Fé meio, alguém? Início da rodada. Meu Deus do céu, tem preso de Dragonaut. Ajuda o Fikimane. Não matou, eu acho. Lançando granada! Olha o burrito, meu. Ai, que mentira, velho. Ai, de onde está o Fikotoku? Meu Deus do céu, velho. Ai, ia levar, ia fazer um doble ali, velho. Tranquilo, velho. Meu Deus do céu. Fizer um doble bonito. Cacete, meu. Bora, Dragonaut. Olha, eu quero ter um granado. Rodada perdida. Nossa equipe foi eliminada. De novo. Capsule a ogiva do inimigo e volte para a nossa base com ela. Início da rodada. Cara, eu ia fazer um... Ah, não, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu ia fazer um doble. Lindo, 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 lindo. Toma. Toma. 90 dias e ai meu Deus como de onde saiu esse anão velho de onde saiu esse noob meu Deus do céu ai meu cara ajuda aí médio quer perder cara para de ruxar mano só sabe ruxar mano caralho velho e ai velho agora tem play dragon 9 na veia vamos olhar primeiro e falta um cara ali ó pula aí pula caixa de batei calma médico calma médico eita 90 de novo de assistente ô galera vamos perder de novo meu e vai parece que tô ligado você tá aí para essa e pareça cara tô ligado que é bem aí e aí já tem feito eu tô jogando concentrada aqui eu tô sem renda nenhuma cara e a velha que me tira velho o cara lá atrás é o Paulo lá atrás não mata o cara meu e o meu Deus corre Paulo corre Paulo corre Paulo corre Paulo e G moleque tem isso a opção cumprida capturamos a ogiva e capture a ogiva do inimigo e volte para a nossa base com ela pede novo pede novo e ele tava atrás de tudo e calma aí galera vamos entrar aqui de novo sem desistir e olha lá tem um cara ali já o outro ali ó o outro saco médio a saca ela 16 vai nada para mim eu vou buscar O que é isso? 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 O que é isso?